Oi, gente! Vou começar com uma pergunta que sempre me fazem quando a gente faz palestra, quando a gente tá conversando com outras pessoas. Se é possível melhorar o nosso cérebro? Todos nós temos essa ideia, né? Essa autoavaliação de que poderíamos ser um pouquinho melhores, talvez falta uma habilidade, a gente sente um pouco de necessidade de ampliar o nosso conhecimento, as nossas habilidades humanas, sociais, as nossas habilidades acadêmicas, enfim, em alguma área. Todo mundo tem isso, eu também tenho. A neurociência tem nos mostrado que sim, é possível melhorar o cérebro. Nada é, na verdade, tão fácil como uma propaganda, né? De que a gente melhora o cérebro com uma cápsula, ou que a gente melhora o cérebro com um programa ou com um curso. Na verdade, o nosso cérebro, ele é moldado, melhorado, otimizado, de acordo com as nossas escolhas. Nós, nós e o nosso cérebro, somos o reflexo da vida que vivemos. Claro que a vida que vivemos nem sempre é pela nossa escolha. Existem contextos sociais, econômicos, familiares, que não fazem parte da nossa escolha. Mas como o nosso cérebro funciona, como ele é elaborado, como ele é preparado, como ele está organizado, é um reflexo de como nós vivemos a vida no passado e como estamos vivendo no presente. Eu estou dizendo isso porque o funcionamento cerebral, ele reflete atualmente, né? No momento atual, presente, o tipo de alimentação que a gente tem, o tipo de sono, atividade física. Também reflete se nós consumimos ou não drogas, drogas de abuso, drogas lícitas, drogas, às vezes alguns medicamentos. Então, aquilo que nós temos na nossa cabeça como organização biológica e como processamento mental é, na verdade, produto não só das nossas vivências emocionais, de nossos traumas e de nossas memórias, mas também é produto de nossas escolhas diárias. Dependendo da nossa alimentação, nós podemos alterar o fluxo sanguíneo, dependendo dos cuidados com as escolhas daquilo que a gente come, nós podemos comprometer a chegada de oxigênio no sangue, aumentar a oferta de gorduras ou, oposto, melhorar a oferta de vitaminas. É preciso a gente levar em consideração que um cérebro bom está no corpo bom. Um organismo saudável terá mais facilmente um cérebro saudável, porque é tudo uma coisa só está integrado. Temos a prevenção de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, controlarmos os níveis de pressão, de glicemia, de gorduras no sangue, são essenciais para o nosso cérebro. Eu sei que não é fácil. Eu também tenho preguiça, também tenho vontade de comer coisa frita, chocolate, mas para termos uma função melhor no cérebro e nos outros órgãos do corpo, precisamos nos cuidar. Então, a primeira dica é que hábitos saudáveis de vida, hábitos saudáveis de saúde, de alimentação e exercício físico, são também saudáveis para o cérebro. Ajudam a prevenir doenças cerebrais, ajudam a melhorar a função, ajudam a retardar perdas cognitivas que acontecem com o envelhecimento. Então, na nossa vida não é fácil, na pandemia é menos fácil. Mas é preciso que a gente se conscientize de que o nosso cérebro não está isolado, boiando, inseparado, ele não vai sobreviver se o que tem da cabeça para baixo não estiver bom. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos prevenir as doenças. Hábitos de vida saudáveis trarão para nós formas de funcionamento cerebral também mais saudáveis. Então, fica essa dica da neurociência. Comer alimentos crus, todos os dias. Comer alimentos coloridos. Diversificar a oferta do tipo de alimentos. Utilizar-se de alimentos como fontes de proteínas e minerais, presentes principalmente nos alimentos crus. Evitar ou não comer frituras, não comer gorduras, não comer gorduras animais. Procurar por boas gorduras, como em alguns peixes, no abacate, nas castanhas. Tomar muita água. Evitar produtos processados. Evitar produtos açucarados. Evitar carboidratos pequenos, que seriam aquelas farinhas brancas e os produtos que vêm a partir dela. Tudo isso ajuda a termos uma saúde melhor e também um cérebro melhor. Pensa nisso. Faça o teste. E também coloque aí as suas dúvidas e comentários e a gente pode aprofundar com mais detalhes. Isso que a gente poderia chamar de nutrição cerebral. Ou uma dieta boa para o cérebro. Tchau. Tchau.